O que foi? O que você quer? O que foi? Você quer pão? É pão? É? Pede pão pro papi O que foi? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Você quer pão? Quer pão? O que foi? O que foi que você quer? É isso aqui? Não, não, vem aqui Todo mundo sentado O que você quer? Todo mundo sentado Temos... O que foi? O que foi PK? O que foi? O que foi? O que foi?